O Spyder é um produtasso. O controle é muito eficiente, muito bom. Inclusive, aqui a gente só planta a área convencional, então a gente tem muito problema com o ervas daninhas e ele foi um produto que se sobressaiu. Ele produziu nove sacos a mais e um teste sete a mais no outro. Aí eu parei de usar os outros produtos e comecei a usar o Spyder e lá pra cá não parei mais porque é muito bom e eficiente contra o ervas daninhas. Meu nome é Dailton Desder da Silva, planto soja em Bom Jesus do Araguaia, nas duas propriedades, Fazenda Tamacavi e Fazenda Santa Cruz. Começamos usando o Spyder, esse experimento que o pessoal foi lá e desenvolveu. Aí no outro ano usando mil hectares em cada fazenda e ano passado usando uns 5 a 7 mil hectares. Tinha uma área dois anos atrás com muito problema num talhão ali e eu usei 42 gramas, dose cheia. Eu vi a diferença. A área ficou limpa, ficou show. Plantamos nossa área de 9.300 hectares, toda convencional. Então por isso tem que ter um manejo mais adequado, olhar as ervas daninhas. Então por isso nós aplicamos esse produto. A planta daninha hoje é a maior preocupação, então a gente tem que manter a área limpa. E esse produto Spyder, ele nasceu pra nos ajudar. Você aplicando o Spyder vai pegar a sementeira, então com isso nos próximos anos já vai sempre diminuindo o banco de sementes e a produção aumenta. Onde não tem Spyder, a área fica suja. Se a gente deixar o mato sair, não aplicar um produto adequado, na hora da colheita a gente pode ter redução em perca de enchimento de grão e até na máquina mesmo jogando fora. A erva daninha tá competindo com a soja, tá tirando adubo, calcário, tá competindo lado a lado. O Spyder mantém a lavoura limpa com ervas daninhas, principalmente folhas largas e pega algumas folhas estreitas também. Então elimina essa sementeira de nascer pra gente colher mais limpa e ter uma melhor produtividade. Tem áreas aí que você pode manter ela limpa, você chega a atingir 15, 20 sacos a mais. A diferença é muito grande. O diferencial do Spyder é a produtividade que ele nos traz, né? Com os outros produtos aí similares que acabava trazendo danos para a soja, né? Abaixando essa produtividade e com o Spyder ele consegue nos atender tanto nas daninhas e na produtividade que não temos perca. Com ele você faz um serviço só, você não vai ter desconto com pureza na hora da colheita. É um produto muito bom, eu recomendo. A soja convencional tem que usar o Spyder, porque você usando o Spyder vai manter a lavoura mais limpa. Eu uso e recomendo. Vale a pena usar o Spyder porque é um produto muito bom mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí